Essa foi sem dúvida a melhor viagem que a gente já fez. E o Maurício Alérgico a Camarão foi a melhor coisa que eu poderia ver. Nossa, que maldade! Para! Eu vi que você foi a primeira a rir. Leonardo, ele tava todo rosa. O melhor foi ele tentando manter a pose pra Camila. Sinto bem. Quer saber? Eles se merecem. E quem perdeu foi ela. Eu não ligo. Ou não deveria ligar. Sei lá. Eu só não consigo entender como eles conseguem... Conseguem agir como se nada tivesse acontecido. Eu penso nisso toda hora, sabe? Imagino. Ou acho que imagino. Ainda sente falta dela? Sim. E eu acho que vai ser assim por muito tempo. Mesmo escola, mesmo os amigos. Enfim... Chato, né? Mas ver o Maurício todo rosa, inchado e se coçando não teve preço. Leonardo, você sabia que você é cruel, né? Ah, eu, né? Eu devia ter filmado você tentando não rir. Eu não ia te perdoar nunca. Não tava... Outro. Ano, você não fala que você fez a fila. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto